Hoje eu quero bem cotoso, tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Oh, 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 oh Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor?